O dia em que os Hobbits expulsaram os Orques do Condado na Primeira Batalha da Terra dos Pequenos. A BATALHA DE VERDES CAMPOS Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Batalha de Verdes Campos, já deixe seu like aqui embaixo, deixe sua curtida. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Condado já tinha sido fundado há mais de 1.100 anos e, por todo esse período, nunca sofreu qualquer problema mais grave. Talvez uma ou outra pequena dificuldade nas fronteiras, como visitantes indesejados ou animais desgarrados. Mas nada que abalasse a paz dos Hobbits. Porém, em 2740 da Terceira Era, os Orques começaram a invadir Eriador. Já fazia uns 260 anos que eles tinham ameaçado Eriador pela última vez, quando bloquearam todas as passagens pelas Montanhas Nevoentas. Era o tempo de Arasuel, o décimo primeiro chefe dos Dúnedain, como nós vimos lá no TT número 441. Os Orques tinham se multiplicado nas Montanhas e sua ousadia fez com que descessem para assolar as Terras. Os Guardiões do Norte e os Filhos de Elrond lutaram muitas batalhas para afastar os Orques. Porém, sete anos após os Orques começarem com essas investidas contra as Terras Ocidentais, em 2740 da Terceira Era, um bando conseguiu avançar a ponto de alcançar o Condado. Esse grupo vinha do Monte Gram, e seu líder se chamava Golfinbull. Era 1147 do registro do Condado. O nome Gram pode derivar do nórdico antigo, significando Rei ou Guerreiro Feroz. É o mesmo nome do oitavo Rei de Rohan, cujo significado no inglês antigo é feroz ou sombrio, severo. Possivelmente o nome do monte tinha a ver com seu rei Golfinbull. Não se sabe exatamente onde ficava o Monte Gram, mas pelo fato dos gobelins terem alcançado a Quarta Norte, é provável que ficasse nas partes mais ao norte das Montanhas Nevoentas, ou próximo à parte mais oeste das Montanhas Cinzentas. Só que tem um detalhe. Lá no Conto dos Anos, nos apêndices de O Senhor dos Anéis, sobre o ano 2470, está dito, os Orques renovam suas invasões de Eriador. Isso se referindo aos Orques das Montanhas Nevoentas, que foram mencionados algumas linhas antes. Os Orques do Monte Gram, que invadiram o Condado em 2747, com certeza são uma dessas ondas de ataque daqueles Orques das Montanhas Nevoentas. Por isso que o Robert Foster, lá do Complete Guide to Middle-earth, considerou que o Monte Gram fosse uma das Montanhas Nevoentas. Já Karen Wynne Fonstad, do Atlas da Terra-Média, traz outra possibilidade, que o Monte Gram se localizasse na Charneca Item. Os mapas até mostram umas formações montanhosas bem altas na região, mas ela não explica porque acredita que ficasse nesse local. John D. Redoliffe, do The History of the Hobbit, é da posição de que o Monte Gram ficava realmente nas Montanhas Nevoentas. Até porque, durante toda a história de O Hobbit, os gobelins são associados às Montanhas Nevoentas. Também parecem ser as montanhas mais próximas da Casa de Bilbo. Ele também sugere a possibilidade de o Monte Gram ser um outro nome para o Monte Gundabad. Como vimos, o Monte Gram era território do Rei Golfinbul, que liderou pessoalmente o ataque ao Condado. O nome Golfinbul parece ser um híbrido. Nas primeiras versões de O Hobbit, Tolkien tinha dado ao líder Orc o nome do Elfo Fingolfin, retirado do Silmarillion. Já Tror, o avô de Thorin, era chamado de Fimbulfambi, derivado do nórdico antigo Grande Tolo. Com o desenvolvimento da história, Tolkien parece ter pego elementos desses dois nomes. De Fingolfin veio o Golfe. E de Fimbulfambi veio o Fimbul. Portanto, Golfinbul. Sem significado específico. Naquela versão de O Hobbit dos anos 60, na qual Tolkien estava reescrevendo a história para ficar mais sombria e parecida com O Senhor dos Anéis, ele pretendia alterar o nome para Golfinbul. Provavelmente para desconsiderar a piada que o narrador faz sobre a criação do jogo de golfe. Quando os Orcs invadiram o Condado, os Hobbits não tiveram outra alternativa senão encarar a batalha. A localização dos Verdes Campos não é falada com exatidão e não aparece em nenhum mapa. Só sabemos que ficava na Quarta Norte, nas margens ocidentais do rio Brandevin. A sua divisa oeste era o rio Norborn, que também não aparece nos mapas. O rio Norborn só é mencionado no índice inacabado que Tolkien deixou enquanto preparava O Senhor dos Anéis. No mapa Uma Parte do Condado, existe um rio sem nome que corre para o norte a partir do Lago de Beirágua. Pode ser o Norborn. Não há qualquer detalhe sobre a peleja em si. Sabemos apenas que o líder da parte dos Hobbits era Berra-Touro, o tio bisavô do Velho Tuque. O Cesar já falou tudo em detalhes sobre esses dois personagens lá nos TTs 180 e 184. Não deixem de conferir lá. Ainda segundo aquele índice inacabado de Tolkien, Berra-Touro morava em Long Cleave e cruzou o rio Norborn para encontrar os Orques nos Verdes Campos. Berra-Touro era um Hobbit enorme com cerca de 1,35m e capaz de montar a cavalo. E foi assim, a galope, que ele investiu contra as fileiras de Orques rumo a Golfenbull. Com um taco de madeira deu um golpe tão forte que arrancou a cabeça do Orque. O narrador de O Hobbit, naquele estilo mais engraçado, fala que a cabeça voou por 100 jardas e caiu num buraco de coelho, tendo nascido aí então o jogo de golfe. Mas isso nós podemos considerar ser parte do Folclore Hobbit. Mas o que importa é que a batalha foi vencida quando Golfenbull caiu. O bando acabou se dispersando com a morte do líder e fugiu do Condado. Não é dito como os demais Hobbits lidaram com a batalha, mas sabemos que os Hobbits tinham uma certa tradição de serem arqueiros. Eu acredito que eles atacaram os Orques com suas flechas. Com a morte do Rei, cessaram as investidas dos Orques em Eriador. O Condado não teria outra batalha até a Guerra do Anel, quando foi invadido por Rufiões e tudo culminou na Batalha de Beirágua, que será tema de um vídeo próprio. Berratouro se tornou um herói lendário dos Hobbits por seu feito. Foi considerado um dos maiores Hobbits de todos os tempos. BATALHA DOS VERDES CAMPOS Então é isso, pessoal. Hoje nós descobrimos como foi a Batalha dos Verdes Campos, como foram as suas circunstâncias e o resultado. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!